Obrigada, gente! Tô morrendo de saudade, querendo te ver Só não desliga o celular, pra ficar do cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar, eu não posso... E aí, vem! Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Família Azul! Liga lá em casa, conte uma história, fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro aquebrou Mais ou menos assim! E aí, eu sou o Rio de Janeiro! Que moda é boa essa, irmã? Quem tá curtindo?